Música Era uma jovem promessa quando começou a lançar Jovens Promessas. Ainda hoje há muitos que querem ser lançados por ele. O Sportingista por nobreza familiar diz que na bancada falar do adepto do croquete ou do pastel de bacalhau não faz qualquer sentido. Até porque na bancada o insulto não tem curso universitário. O apresentador de televisão e também de rádio, Júlio Isidro, é o nosso convidado desta semana do Cultura Tática. Júlio, muito obrigado pela sua presença. António, vou se calhar começar de uma forma um bocadinho diferente. Também foi Júlio Isidro que o lançou ou não? Eu quase que dizia, quase, quase que sim. Nós somos aqui um pouco prematuros nesta coisa toda. Eu era adolescente, não é? Depois cresci ali um bocadito e já ouviu o meu amigo na televisão. Exatamente. Éramos ambos adolescentes. E eu, enfim, mesmo que não quiséssemos, mesmo que não gostássemos de si, pá, tínhamos que o acompanhar, porque o meu amigo estava na televisão e estava em todo lado. Mas não é o caso. É que o meio consegue fazer uma carreira lindíssima, não é verdade, com um jeitão para isto. E, portanto, quer dizer, eu via e gostava. E eu disse, bem, então vou continuar a ver. Portanto, quero-lhe agradecer imenso. E andamos a ver há 60 anos que a gente se vê, então. Exatamente. Quero-lhe agradecer o ter aceito de estar connosco. É um prazer, é um prazer muito grande. Particularmente porque estou na presença de um dos meus ídolos, não é? Portanto, estou a jogar em casa. Apesar de jogar do outro lado da barricada, não é? E olhar alguns desgotos. Ainda bem que me põe essa questão. Eu sou apenas do Sporting, mas sou sobretudo do desporto. Muito mais do que do Sporting. E, portanto, quer dizer, sou aquele que vê o jogo de futebol e que se porventura vir que a minha equipa não jogou bem, não me importa dizer que não jogou bem e não me importa dizer que perdemos justamente e não vou acusar ninguém. E também não vou acusar até quem perdeu, porque acho que até no desporto, nem deve haver perdedores, deve haver não vencedores, não é? O estar no desporto já é uma atitude. Isso é mais do que um estar no desporto, isso é um estar na vida assim, não é? Olha, deu-me uma grande deixa. É que realmente é assim que eu estou na vida. Quer dizer, eu poderia dizer que ao longo destes 60 anos, algumas vezes perdi, quando muito talvez tenha perdido oportunidades, ou não as tenha conquistado. Mas é evidente, na primeira ocasião tentei reconquistá-la. Portanto, o balanço só pode ser positivo. O jogo ganha-se sempre, o jogo da vida. Que bom que houvesse esta cultura desportiva em Portugal. Infelizmente, isso não existe. Mas isso é a cultura que eu, enfim, também apanhei. E nós, sem querer, caímos nela. Parece que já não nos ligam muita importância, porque nada está nesse patamar, digamos assim. Estamos aqui um bocadinho a falar sozinhos. Mas como somos teimosos e como acreditamos, a gente continua. Ainda bem, e ainda bem que estamos desatualizados, porque há de haver um dia em que vamos estar atualizados. A avaliar o que está a acontecer, eu acho que só se constrói alguma coisa quando se desmorona todo o resto. E como aquilo que eu vejo ao nível deste desporto, que devia ser um desporto e não está a ser desporto, já que estamos a falar de futebol, mas podemos falar de outras modalidades, felizmente não com a mesma incidência. Mas já que aparece, ou que parece tanta coisa se está a desmoronar, pode ser que um dia próximo, e connosco vivos ainda, nós consigamos ver de novo, fundamentalmente, dentro do campo, as pessoas a tratarem-se bem. O abraço final dos treinadores, ser mesmo um abraço a sério e não a correr, como às vezes acontece, ou um virar de costas. Eu acho que há algumas coisas que me chocam tanto, 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 quando vejo um treinador e direito a outro, e há um que não lhe estende a mão, porque está zangado, porque perdeu, porque era não sei o quê, porque era para ter sido penáltima, não foi. Quer dizer, esta forma de julgar o comportamento humano, que é também o comportamento do árbitro, eu não aceito, não aceito, por muito que me viessem meter os dedos nos olhos, que os árbitros são corrompidos, são influenciados, não sei o quê. Eu não quero aceitar isso, como da mesma maneira que eu não posso aceitar que um juiz, quando eu for a um tribunal, tem alguma mácula em relação a mim. Não pode ser o meu juiz, no tribunal, onde eu espero não estar, não tenho razões para isso, mas posso ser com testemunho, é evidente, o meu juiz tem que ser uma pessoa em quem eu quero acreditar, e eu continuo a acreditar. Agora, na falha de um homem que anda ali a correr, um homem que sabe isso melhor do que eu, vocês correm mais de peça que o árbitro, não é? E portanto, em princípio... E a bola também, não é? É um bocadinho esta... Os jogadores não resistem que é, em vez de ser colaboradores do árbitro, não é verdade? Querem dribular o árbitro. Este é um problema. É dribular o árbitro? É dribular o árbitro, enganar o árbitro. Foi. Fazer com que o árbitro cometa um erro. Não faz nenhum sentido, essa falta de cultura desportiva. Eu sei que é importante ganhar, mas não há um preço. Não há um preço para ganhar. Tem que haver. Tem que haver uma linha. Nós andamos cá todos. Temos um preço, nós temos uma missão, temos que fazer alguma coisa de objetivo, não é? É um bocadinho aquilo que o Júlio fala. Em 1966, eu vi o falhar um golo que podia ter ficado cheio de ódio em relação a si, não é? Fiquei com imensa pena que ele não tivesse acontecido, porque, porventura, não tem falhado esse golo, talvez nós tivéssemos sido campeões do mundo. Seria o 2-2, não é? Era o 2-2. Aquele desdentado, o Novi Stiles, pá. Está a ver? Me apareceu ali, de repente, e... Aquilo foi por uma unha negra que não conseguiu. Pronto, tudo bem. Mas não há drama, não é? Quer dizer, é... Já tinha compensado com um golo de cabeça ao Brasil, não é? Exatamente. Porquê é que se exige ao árbitro tudo e não se exige ao futebolista que, à frente da baliza, a baliza é enorme e manda uma bola para cima, quando é um franquina por cima, vale um dinheirão naquilo que é o mercado. O mercado também é uma coisa que me faz alguma estranheza. Mas pronto, vale um dinheirão. Portanto, quem vale um dinheirão não pode falhar. Eu não valho um dinheirão porque não ganho ordenados de futebolistas, nem da segunda divisão. Mas aquilo que me é exigido é que no meu trabalho eu não falho. A margem de erro tem que ser mínima. Se as pessoas fossem tão exigentes no futebol... Há muita margem de erro. Se as pessoas fossem tão exigentes noutras situações da vida, como são no futebol, se calhar o mundo seria melhor. Imagino, quer dizer, é que no fundo estão ali não sei quantos milhares de olhos em cima daquele homem. Ainda por cima, porque eu não sou um grande especialista de futebol, mas há uma coisa que eu analiso tantas vezes, que é o guarda-redes quando falha dá um frango, é um desgraçado, não sei o quê. Então e quantos frangos são as bolas que o avançado não mete? Sim. Está em pé de igualdade. Ou avançado toda a gente perdoa, não é? Não é? Ou avançado toda a gente perdoa. Tem que ser o mesmo critério. Ou às vezes o mesmo palavrão. Mas não é, não é. De facto, um dia fizeram-me uma pergunta, já tem alguns anos, o melhor guarda-redes. Ou assim, mas diz-me lá, qual foi o melhor guarda-redes? E eu disse assim, pão safado, esta questão muito problemática é o que dá pontos. Eu disse isto, por isso saiu-me assim, de repente, não é? E de facto, nós olhamos e verificamos que aquilo que evita o golo é capaz de dar o pontinho porque não se perde. E aquele coitado que sofreu o golite, aquilo que foi sofrível para ele, diz que é um frango, há uma linguagem diferente, há um critério de pensamento diferente para com o guarda-redes e para com os outros. O guarda-redes é o tal que tem que ser infalível já. É o último campeonato listado, o desgraçado está ali, até essa equipa diferente, não é? É a tal angústia do guarda-redes no momento do penalti, não é? Neste caso, no resto do jogo todo. Falou aqui no mercado, acha que nos tempos que corre, faz sentido comprar um treinador por 10 milhões de euros? Não, não. Eu acho que não faz sentido em clube nenhum, não é? Particularmente nos clubes portugueses. Outros clubes têm tanto dinheiro, são comprados por milionários e tal. Cada um tem o seu critério. Eu acho que não, porque eu sou do Sporting, devo dizer que fiquei muito espantado que se tenha comprado um treinador por 10 milhões de euros, não é? Num clube como o meu, que eu penso que não está a viver grandes momentos em termos económicos e financeiros, e ainda por cima tratando-se do quarto treinador, a quarta tentativa dentro do mesmo campeonato. sendo que é sempre deitar fora a despesa que foi feita antes, não é? Eu não sou um contabilista, mas isto está-se mesmo a ver, não é? Já fizeram despesa três vezes e agora fazem uma despesona de um treinador. Por muito bom que seja, eu penso que nestes momentos é que se devia apelar ao treinador que tem alguma coisa de militância. E devo dizer que no caso do último treinador do Sporting, o Silas, eu até penso que o rapaz, é um rapaz, porque eu não sou já um rapaz, não é? Tinha militância em relação àquilo, não é? Até teve uma saída elegante, o portal Sinal vinha em televisão, foi criticado algumas pessoas por ter feito uma rasteira, por ter apresentado o treinador que se lhe seguia. Eu acho que isso é uma palermice, porque era bem bom que a direção, a administração, o tivesse feito antes, não é? Portanto, se o homem estava a fazer uma despedida, é natural que no momento da despedida deseje sorte ao seu sucessor. Pena é que não se tivesse invertido o papel. E depois, porque acho que não estamos a viver esses tempos. Ainda por cima, também ouvi isso e concordo, numa altura em que se eu trabalhasse, trabalho na RTP, e se quisesse sair para ir para a SIC, até era provável, não porque eu não sou funcionário, nunca fui, que é um caso realmente único, mas era natural que me pedissem ou exigissem um período de nojo. Ora, quando alguém está a treinar uma equipa que é concorrente da minha equipa e eu o vou comprar, se tudo legalmente está correto, moralmente para mim não está correto. Mesmo que agora muitos esportinguistas fiquem zangados comigo, mas é assim que eu penso. Mas é interessante o ficar, quer dizer, o rapaz foi, o rapaz Silas, eu também, porque nós somos da mesma geração, teve uma atitude correta, sensível, teve bom senso, foi respeitador. As pessoas não querem isso. Isto é uma coisa que se diz, ora, é criticado por ter tido a gentileza e a nobreza de falar de quem o veio substituir. Que até lhe desejou muita sorte. Exatamente. E que espera que seja apoiado. Parece que está tudo ao contrário, não? Tem que se dizer mal para se safar na vida. Isto dá-se tão bocado a isso. Não, porque terá sido esportalhado. Não, quer dizer, ninguém está feliz no momento em que se despede. Ainda por cima, depois de tão pouco tempo, não é? E ainda com essa militância que ele tem. E com essa militância, porque sentiu-se que tinha essa militância. Não quer dizer que o novo também não tenha, mas não é essa a questão. A questão não é quem entra, a questão é de quem sai. É de quem sai, exatamente. Completamente de acordo. Perante isto, que perspetiva é que tem para o futuro do seu esporte? Olha, eu começaria pelo meu passado. Eu sou do Sporting, porque o meu pai era do Sporting. E, enfim, havia alguma aristocracia lá em casa, que nos passava no sangue. E o meu pai sempre me deu a entender. Nós somos do Sporting, porque o Sporting é outra coisa, não é? É o foscudo da alvalade e não sei o quê. Nós somos gente fina. Eu cresci com essa mentalidade, errada, obviamente, mas pronto, era o recado que se dava na altura. E o clube popular era o Benfica, não é? Ora bem, eu para já, a maior parte dos meus amigos são do Benfica. E até já associi a jogos Benfica-Sporting, um deles com o Carlos Alberto de Muniz. E, por tal sinal, o Sporting ganhou. E eu levantei-me mais vezes a aplaudir do que ele. Mas depois fomos os dois, saímos tranquilamente e fomos a lanchar ou uma coisa qualquer. Mas, portanto, a minha ideia era que o Sporting seria sempre incapaz de ter algumas formas de comportamento. E essas formas de comportamento passam, obviamente, pelas claques, não é? E eu devo dizer, em relação a este Presidente, se há um ato corajoso que ele teve, foi realmente, nesta altura, suspender. Eu acho que as claques devem existir. Não devem ser forças organizadas com aqueles moldes, não é? E parece que, apesar de tudo, nesse aspecto, ele terá alguma razão. Aquilo que o Júlio está aqui a dizer, que nós já aqui falámos algumas vezes, de facto, é um ato corajoso. Mas não devia de ser um ato corajoso, devia de ser um ato de bom senso e que se compreenda. É inacreditável que o Presidente do Sporting esteja sozinho numa coisa tão importante, que é a discussão das claques, quais são os critérios. Não é expulsar as claques, não é expulsar o... É, vamos criar condições para que as claques tenham uma atitude diferente, apoiantes, com certeza. É bom, é muito bom. Mas não pode ser assim. Ou seja, há uma iniciativa, não é? Não parece haver aqui um paradoxo quando as claques acusam alguns sócios de serem do croquete, que é a expressão, quando eles próprios reclamam para si algumas regalias? Não, eu devo dizer que achar que há sócios do croquete e outros do pastel de macalhau ou da saraninha assada, eu acho que é uma coisa que não cabe na cabeça de ninguém. Portanto, é uma parte dos apoiantes do Sporting, sócios ou não, não interessa, uma parte são os vasos e outra parte é a aristocracia, é a gente fina. Não é nada assim, não é nada assim. Aliás, no futebol, o futebol é realmente até um jogo muito democrático, não é? Porque ao lado do doutor pode estar o fulano que é um operário, seja quem for, e está a torcer, quer dizer, portanto... E na bancada nem se nota às vezes? Não se nota nada, não se nota, pelo contrário. Pelo contrário, às vezes pode-se portar um bocadinho menos bem. É aí que o palavrão é unânimo. É unânimo. Olha, este senhor de gravata também está a dizer umas coisas. Exatamente. E portanto, quer dizer, eu acho que isso é realmente um paradoxo, acho que é, e devo dizer, eu aqui há uns dois anos ou três, um amigo meu que é do Chelsea, ele é inglês, e é mesmo, tem lugar cativo e não sei o quê, havia um jogo Sporting-Chelsea. E eu que nunca vou ao futebol, vejo futebol na televisão, ele convidou-me e eu disse, eu vou. E fui a Inglaterra fazer outras coisas e tal, ver mais uns espetáculos, mas naquele dia quis ir ao futebol. E realmente, para além daquilo que eu vejo na televisão, que a gente vê na televisão, e então o Simões que jogou tantas vezes lá fora, é tão bom estar a ver jogar à bola com o público a um metro e meio do relevado, dois metros do relevado, estão ali encostados, todos a ver. Já aconteceram outras coisas. Alguém pôs mão nisso. É só isso que tem que acontecer entre nós. Agora está. E portanto, para já, nós tivemos até um quarto de hora antes do jogo, tivemos um quarto de hora antes, a tomar um chazinho e umas torradas, não sei o quê, numa pastelaria próxima, está a ver, do estádio do Chelsea. Eu disse, se falta um quarto de hora, deve ser uma multidão para entrar. Ah, mas o estádio estava cheio. Mas nós, em cinco minutos, estávamos sentados no nosso lugar. Eu estava no lugar do Chelsea, e infelizmente não tive nenhumas razões para aplaudir, porque o Sporting perdeu, mas pronto. Se tivesse que aplaudir, se calhar não havia problema. Se tivesse que aplaudir, também não havia problema, não. E aliás, quando houve algum falhanço, lá está, do avançado, eu devo ter tido alguma manifestação. Perceberam que eu não era daquela cor, mas ninguém me maçou, ninguém me maçou. Eu penso que esse estádio, e agora estou a falar de estádio no sentido de estádio, de situação, é tão desejável para nós, como é desejável para o nosso convívio. Para o nosso convívio. Não é a circunstância de já sermos septuagenários, é a circunstância de percebermos que a vida só se vive bem oferecendo, e quando a gente oferece, recebe. Tantas vezes que eu entro numa loja e está uma pessoa trombuda à minha frente, a primeira coisa que eu faço é sorrir. E passado um bocadinho, a pessoa tem mesmo que sorrir, não há nada a fazer. E se eu for muito educado, melhor ainda. E portanto, quer dizer, eu estive a ver o jogo com uma tranquilidade, e passado um quarto de hora estava tudo cá fora, já, outra vez, a caminho de casa, tranquilamente. Ou com um chazinho e de umas bolas. Exatamente, exatamente. O processo tem uma ruazinha muito interessante. É, até uma coisinha estreita. É, exatamente. Júlio, o futuro do Sporting pode passar também pela aposta na formação? Ou deverá passar pela aposta na formação? Eu penso que sim, quer dizer, para já, de vez em quando, sou uma pessoa informada, não vou ao futebol, mas sou uma pessoa informada. Eu vi aqui há dias que a equipa do Sporting não tinha um único português no último jogo, não é? Isso faz-me pena. Não vou ao ponto do patriotismo, no bom sentido do termo, que o seu Benfica teve, em que só ouvia portugueses. Enfim, pronto, o tempo é diferente, são diferentes, a movimentação é muito grande, mas, como eu não percebo nada disto, posso dizer aquilo que me vier à cabeça. E aquilo que vou dizer é o seguinte, eu gostava de saber se, porventura, um jogador uruguaio, ou um jogador húngaro, ou não sei o quê, que custa um dinheirão porque vem do clube X ou Y ou Z para aqui, não terá um equivalente igual ou melhor, e ainda possível mais novo, e nosso? Porque, quer dizer, se há coisa que nós somos mesmo bons é a jogar à bola, porque senão não o suportávamos todos. É a grande questão. Aí entra tal negócio, não é? Aí entra tal negócio, não é? A nossa seleção nacional tem mais jogadores que jogam fora de Portugal do que dentro de Portugal. Não sei se estou errado, mas acho que estou errado. Não é assim, tal e claro. Chegou a esse ponto, o que quer dizer que, afinal de contas, temos o que estão para o jogo. E mais, e até porque o Sporting era conhecido pela sua formação de jogadores, não é? Sim, houve um período, sim. Era realmente o clube que... E ainda hoje é o único clube, acho eu, que tem três melhores jogadores do mundo. É o único ainda que tem a ser. E sabe uma coisa? Eu estou com muita vontade, toda a gente percebeu que eu sou do Sporting, porque mesmo que eu esteja a fazer estas críticas, há uma coisa que eu peço publicamente. Encarem que nós só devemos criticar aquilo que amamos ou aquilo que gostamos. Eu não vou ao ponto de dizer àquelas pessoas que dizem que eu amo o Sporting. O amor é outra coisa. O amor é outra coisa. Amar um clube é para mim uma coisa um bocado abstrata, porque também o conceito de clube se modificou muito, não é? Sim. Quer dizer, porquê é que um fulano hoje em dia é de um clube? Quando ainda por cima os onze que estão lá a jogar, uns vieram lá, está, uns vieram do Uruguai, outros do Brasil, outros da Espanha, outros daqui, claro, outro da França, não sei. Aqueles fulanos estão em comunhão com as minhas emoções, não estão com certeza, não podem estar. Não podem estar. São profissionais, utilizo a expressão. Sim, senhor. Então têm que cumprir. Se tiverem que cumprir, não podem ir à frente da baliza com o guarda-redes já completamente batido, por mandar na bola na vertical. Não podem. Júlio, temos aqui uma oferta para si, o António que lhe oferece, o almanac da formação. E precisamente porque o Júlio é famoso, por ter lançado basicamente toda a gente em Portugal, a questão que eu gostava de lhe colocar é se há alguém que não lançou e que gostava de ter sido o Júlio lançado. Olha, assim, desta gente que está aí, que vale muito, mesmo da nova geração, devo-lhe dizer o seguinte, tenho recebido, continuo a ver, quase de uma forma mitificada, embora eu dê forma ao mito, eu recebo todas as semanas três, quatro, cinco CDs de grupos de cantores que desejam, sinceramente, seja eu a lançá-los. E alguns eu tenho feito, embora trabalhe na RTP Memória, até criei um espaço que se chama Memória Futura para poder lançar esta gente. Há bem poucos dias vou em Algés a passar, curiosamente, à frente do Sephora, a Algésia da Fondo. E, de repente, cruza-se comigo um jovem de mochila e até me assustou porque eu gostava de estar aí assim. Oh, o Julio Zido, o Julio Zido, oh, sabe o quê? Eu tenho um grupo, nós gravámos um disco, tenho aqui, tirou da mochila, gostava muito que o Julio Zido me lançasse. Portanto, cruzou-se comigo na rua e tirou da mochila um disco para eu lançar. Portanto, naturalmente, esses todos eu gostaria de lançar. É uma multidão. Nós vemos o Festival da Canção e ficamos com uma amostra, mesmo uma amostra, daquilo que, de novo, se vai fazendo em Portugal. Agora, em relação a todos os outros, houve, talvez, um que eu gostaria de ter lançado. Gostava de ter lançado o Carlos do Carmo, por exemplo. Que é de Boulenenses, eu também sou meio Boulenenses. Isso é muito bonito dirigirem-se assim na rua. Hoje mesmo recebi dois, mais dois CDs de um grupo só instrumental. Só uma guitarra e um piano. Chama-se Cordas. Eu nem sei o que é. Vou ouvir agora para cá. Pronto, olha, lançámos aqui no Cultura Tática. Acabamos de lançar aqui o Cordas. Quando foi o famoso, já sabemos, foi o Julio Isidro que lançou e aqui no Cultura Tática. Isto traz-nos uma certa responsabilidade. Uma responsabilidade grande. Onde é que vamos a pôr as gás? É verdade. Nós temos sempre aqui um desafio que é se o nosso convidado fosse um jogador de futebol, onde é que o António o colocaria a jogar? Então, mas com isto tudo e agora? Não sei, o desafio é seu. Eu acho que eu lhe vou encontrar aqui. e eu estive aqui a pensar um bocadinho e digo assim, isto é um homem com o currículo do diabo. Isto é uma coisa extraordinária. Uma inteligência, um conhecimento, uma memória. Sabe o que eu ouço com o Paulino? Eu deslumbro-me que vocês dois são... Aqui dá um espetáculo. Eu digo assim, isto tem que ser o central. Ou é o Juca ou foi o Germano. Um dos dois. Ah, como eu tinha que ver só que o Germano extraordinário. Eu pensei nisto e eu sabia que o meu amigo ia gostar. Ou um ou outro. Porque o Germano começou por ser avançado e começou um dia avançando na idade e recuando mas sempre a jogar bem. Exatamente. O meu amigo já está naquele espaço que o gajo da mochila aparece-lhe a pedir a pedir o desculpa. Eu tenho que o pôr um bocadinho mais atrás. Mas com a inteligência, com a cultura do jogo, da vida, eu ponho-me nesse lugar porque começa tudo aí. Portanto, eu dou-lhe os parabéns. Primeiro, agradecer-lhe mais uma vez. E eu ponho-o aí, como reconhecimento do conhecimento que o meu amigo tem ao longo da vida que tanta gente ajuda. Muito obrigado. Portanto, em que lugar é que eu fico mais ou menos? Central. 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 É o primeiro a receber a bola do guarda-rãs. Abre um bocadinho, recebe e tudo começa aí. Tudo começa aí. Se tiver algum problema, devolvem-me, pá. Não há problema. Se eu tiver algum problema, meto-me num avançado daqueles que andam sempre aos zigzags, não é? Os ratonicas, não é? Está feito. Os ratonicas. Júlio, obrigadíssimo. Foi um prazer enorme. Muito obrigado. Obrigado por ter vindo. Obrigado. Para a semana, temos mais convidados no Cultura Tática. Até lá, já sabe. Fique bem. Fique com a Sport TV. Fique com a Sport TV.